Parte 1 Infância e Educação Infantil Capítulo 1 Recriando Espaços e Tempos 1.2 Tempos e Espaços Articulados no Cotidiano da Unidade Educacional Tempos são construções humanas percebidas e marcadas, histórica e culturalmente, nos espaços institucionalizados por regras sociais pré-definidas e por outras que vão sendo criadas ao longo das vivências. Há espaço para adormecer, passear, banhar-se, encontrar amigos, brincar, fazer ciência, ler, escrever. Neles construímos novos tempos de comer, de dormir, de acordar, de ouvir poemas e de contar histórias. E entre as possibilidades apresentadas na dinâmica de tempos e espaços, há uma que, como viemos construindo ao longo deste caderno, especialmente nos interessa e pela qual nós, profissionais envolvidos com a educação de meninos e meninas pequenos, somos seduzidos devido às suas potências transformadoras da vida, os tempos e espaços educativos organizados no cotidiano da educação infantil. A potência transgressora e transformadora atribuída a esses tempos e espaços educativos justifica-se por suas, sempre possíveis, reorganizações poderem promover novos relacionamentos, pensamentos e elaborações objetuais, criativas no cotidiano em que a vida coletiva se estrutura, na unidade educacional. Pode-se dizer ainda que são nesses espaços e tempos que ocorre o encontro dos sujeitos, com histórias e experiências provindas de culturas distintas. Eis o espaço do encontro, em um tempo de estar sensível ao outro, estar à disposição do outro para a escuta, o acolhimento, a troca. E as suas produções criativas. A unidade educacional, como lugar privilegiado de encontro das crianças e dos adultos educadores, necessita ter seus espaços e tempos constantemente transformados por meio do movimento das desconstruções e recriações coletivas e singulares. Nessa perspectiva, podemos conceber que os espaços e tempos educativos são efêmeros, mutáveis, não hierarquizáveis e indissociáveis, uma vez que cada um deles existe na movimentação e na ressignificação da existência do outro. As relações de organização e reorganização dos tempos e espaços nas unidades educacionais refletem aspectos da proposta pedagógica e de como a ela estão relacionadas. Aqueles tempos e espaços educativos são também institucionais e institucionalizados e necessitam de transgressões e transformações para reconstruir-se em seus teores físicos simbólicos. As configurações de tempos e espaços presentes das unidades educacionais traduzem concepções de criança, de infância, de educação e sobre a profissão docente e não docente, dialogando com a visão de mundo dos profissionais das escolas. Nesse sentido, as concepções que atravessam a ação educativa revelam-se ainda nos trabalhos pedagógicos dos profissionais, no modo como estes se relacionam com as crianças, como planejam, documentam, avaliam e organizam os tempos e os espaços. Ao percorrer teorias que discutem os temas, tempos e espaços, verificamos que, para Moura, 2009, o espaço, nesse caso, o espaço físico, educa e o planejamento feito nunca é neutro e reproduz as concepções de quem o organiza. Nesse sentido, a forma como se dispõem os móveis, os materiais, o modo como eles são ocupados pelas crianças e adultos e o modo como interagem, revelam ainda que, implicitamente, uma dada concepção pedagógica em uso. Do mesmo modo, reflete o que se pensa sobre a criança e como deve ser o seu processo educativo. Moura, 2009. Nessa perspectiva, pode-se ainda afirmar, com Faria, 1999, que, em nossa sociedade, a qual possui grande diversidade cultural, a organização dos espaços físicos deve contemplar os diferentes interesses e necessidades das crianças, de suas famílias e da comunidade, possibilitando vivências que respeitem as características culturais e o sentimento de pertencimento ao grupo. A organização dos tempos, cronologicamente concebida, ainda que intrinsecamente ligada à organização dos espaços educativos, traz um desafio maior para as unidades de educação infantil. É possível encontrar propostas pedagógicas que, por um lado, flexibilizam o uso dos espaços e possibilitam sua reconstrução pelas crianças, mas que, por outro lado, permanecem atreladas a um tempo fragmentado, que estipula momentos considerados adequados para cada vivência. O tempo das crianças e o modo como vivenciam os espaços educativos têm sido diferentes da maneira como os educadores os concebem, porque, culturalmente, os adultos estão inseridos nos tempos cronológicos. De um lado, as crianças vivenciam, por exemplo, o momento das brincadeiras em tempos que não cabem nas medidas do relógio. De outro, as unidades de educação infantil e seus profissionais estão presos às lógicas de utilização dos tempos, com horários específicos para a alimentação, a higiene e o descanso, entre outros tempos marcados linear, sequencial e cronologicamente, que sem as transgressões não são modificados. Sabemos que as instituições sociais, dentre elas a escola, organizam seu tempo de maneira pré-definida e orientada pelo relógio. Podemos, por exemplo, localizar unidades de educação infantil com muitas turmas de crianças e poucos espaços físicos para sua circulação. A organização dos espaços e tempos irá se orientar com base num cronograma de horários que tem o intuito de garantir o direito de toda criança em circular por todos os espaços da unidade educacional. A ação e o planejamento dos educadores, no entanto, necessitam ir além dos limites impostos aos usos dos tempos e espaços resumidos pelo cronograma de horários e considerar os trajetos singulares das crianças com organizações temporais que podem escapar ao planejamento inicialmente feito, aquele que almejava um produto final e previa um percurso a ser alcançado em um tempo pré-estabelecido, abrindo-se para os tempos das desconstruções e recriações dos conhecimentos que mobilizam os saberes das crianças. Desse modo, o planejamento necessita, assim, estar aberto ao replanejamento quando o trajeto da criança apontar para a necessidade de um desvio, contemplando a criação e a recriação da criança em seus movimentos simbólicos, não vinculados à marcação de tempo do relógio e às lógicas dos espaços fisicamente organizados, que não são interrompidos nos tempos sistematizados pelo adulto. Acreditamos que, assim, podemos resistir à lógica da organização dos espaços entendidos como lugares e dos tempos como sequência de horas linear e cronologicamente estabelecidos. É possível transgredir organizações fixas ao mobilizar ações que promovam outras formas de constituir espaços e tempos. Temos convivido com noções de tempo, de construção e de envolvimento das crianças previamente significadas pelos adultos, que acabam por planejar e agir educativamente como se soubessem de antemão por quanto tempo as crianças podem incursionar por determinada vivência, por considerar que elas só podem experimentar elaborações que duram determinados minutos e acontecem num único dia, horário ou período. Desse modo, deixam de possibilitar fazeres duradouros que, muitas vezes, iniciam-se com a coleta de alguns materiais a serem explorados, transformados e que, dias depois, gerarão novos pensamentos e criações. pensamentos e criações que revelam as singularidades dos sujeitos. Entendemos que, na organização do trabalho pedagógico, é necessário considerar as singularidades dos sujeitos e investir nos efeitos do funcionamento simbólico, potencializando o tempo de envolvimento das crianças nas ações pedagógicas criadoras. Quando iniciamos o ano letivo, as paredes de nossas unidades educacionais estão nuas e, com o passar dos dias, vão sendo tomadas por cartazes, fotografias, exposição dos materiais produzidos individual e coletivamente pelas crianças, educadores e famílias. Brinquedos vão se espalhando, móveis e materiais vão se ressignificando, compondo novos espaços. Narrativas são criadas com, nesses e para esses espaços. A ressignificação das paredes e espaços antes vazios e suas narrativas são reveladores não só das vivências promovidas neles e entre eles, mas também das maneiras como essa instituição social realizam seu papel. Seus significados, valores e relacionamentos são expostos, tornando evidentes os modos como seus ocupantes ali passam o tempo. O espaço é, assim, construído nas interações entre crianças, educadores, famílias e demais instituições sociais, com suas construções criativas e autorais, que precisam estar cada vez mais distantes de estereótipos, desenhos mimeografados, figuras de personagens difundidas pela mídia, alfabetos e números descontextualizados da realidade social, produções a partir de datas comemorativas. O importante é a relação dessas produções singulares e coletivas com outros conhecimentos e culturas. O reconhecimento da importância educacional dos espaços externos e internos com aqueles constituídos simbolicamente na relação com os espaços físicos da unidade educacional, por um lado, leva-nos a investir em um planejamento que a eles articulem princípios evidenciados no projeto pedagógico e acolhidos pela comunidade na qual e para a qual a escola se insere. Por outro lado, o projeto pedagógico necessita ser construído e desenvolvido em interação com os integrantes da comunidade, com quem a unidade educacional dialoga sobre a educação das crianças. Faça-se necessária a articulação dos espaços da unidade educacional com aqueles existentes para além de seus portões, buscando favorecer a interação social das crianças com estes espaços que agregam e possibilitam novas experiências educacionais. considerando-os como a extensão do espaço de referência da turma, parte do currículo da escola envolve possibilitar as crianças interagirem com as vizinhanças dentro e fora da unidade educacional e com a cidade e seus espaços socialmente constituídos. Esses espaços são documentos históricos vivos das culturas que neles se significam e nos quais as crianças suas famílias e os educadores envolvem-se nas práticas sociais que atravessam essas culturas. Nesse sentido, as interações possibilitadas nesses espaços socialmente constituídos dentro e fora da escola podem ser educativas. Daí o papel dos profissionais promover o caráter educativo reconhecer as funções sociais dos espaços e transgredi-los tomando como referência os projetos pedagógicos que englobam o pensar e fazer com as crianças e o respeito às singularidades e criatividade no movimento contínuo das relações educativas. Nesse sentido, entendemos que quando os educadores assumem que a escola faz parte de uma cidade educadora, o ambiente social se transforma em um espaço de aprendizagem. Passam a ser espaços educativos, não apenas museus, igrejas, monumentos e outros edifícios considerados importantes, mas também ganham a dimensão de espaços educadores as ruas e praças, as lojas, os estádios, as associações de moradores, os locais de culto religioso e aqueles onde as pessoas trabalham, produzem, criam, se transportam, se divertem, convivem, enfim. Ou seja, os limites da sala de aula podem se expandir e toda a cidade torna-se uma escola com riquíssimas oportunidades de ensinar e de transformar o que é significativo para os que ali vivem. Brasil, 2011, página 10. Assim como os espaços da cidade se constituem em espaços educacionais, os espaços na escola também o são e necessitam ser significados coletivamente, articulando, inclusive, os diferentes agrupamentos para possibilitar novas interações. Se entendermos que os espaços socialmente constituídos educam, a escola necessita considerar os seus como flexíveis e ressignificáveis na relação com os trabalhos produzidos com as crianças, afastando-se das mudanças apenas eventuais e das organizações em determinadas datas ou devido a ações temporárias realizadas pelo adulto para as crianças. Os espaços mantêm certa permanência até que o movimento aberto das interações e recriações os desloque para outras constituições nunca antes experimentadas. espaços entendidos como sistemas vivos e em transformação incluem o modo como tempos estrutura. A consideração das singularidades e criatividades das crianças e educadores em interação afeta também as formas como imaginamos o tempo. Nas interações promovidas nos espaços socialmente constituídos, na organização do cotidiano da unidade educacional incide um tempo marcado pelo relógio e pelo calendário oferecendo a ideia de continuidade de durabilidade que amarra enrompe e interrompe os caminhos já planejados deslocando e desviando os modos de viver os espaços. Se existem relatos de vivências apresentados no próximo capítulo desse caderno curricular temático em que os espaços físicos prevalecem como foco organizações espaciais e temporais constituídas no interior das brincadeiras das histórias das relações com as músicas escapam aos limites impostos pelo espaço físico e pelos tempos do relógio. É nesse sentido que podemos pensar em tempos e espaços fluidos voláteis porque constituídos nos movimentos criativos e singulares de cada sujeito na ação educacional. interessa-nos destacar como essas organizações incidem no cotidiano da educação infantil. Nós, educadores, reclamamos sobre a ausência de tempo para melhor desenvolver nosso projeto educativo com as crianças. Temos pressa em desenvolvê-lo porque o tempo é curto e escapa por entre nossos dedos. Criticamos a fragmentação de nosso tempo com a criança com horários fixos que muitas vezes determinam o espaço físico que devemos ocupar durante a organização do cotidiano na unidade educacional, impondo-nos rotinas que nos empenhamos para torná-las significativas para as crianças. Neste sentido, reclamamos da regulação temporal de um tempo que passa característica da vida contemporânea atravessando o cotidiano da educação infantil. Com o intuito de lidar com ela, buscamos novas formas de conceber um tempo que, para além de uma cronologia, constitui-se na sincronia das criações e recriações que emergem em interações cotidianas. Nas discussões sobre o tempo, Barbosa diz que na educação infantil, podemos incorporar nas práticas da vida cotidiana outros modos de conceber e produzir o tempo, formas que rompam com a lógica temporal dominante. Construir tempo para estar junto e fazer-se presente, isto é, estar com as crianças, atentos, interessados, tranquilos, solícitos. FOC, 2013. Acompanhando, estando junto, perguntando, inventando com elas. Ser presença e guardar espaço para que a criança se torne presença no mundo. BIESTA, 2013. Barbosa, 2013. Na educação infantil, segmento em foco neste caderno curricular temático, é possível incorporar outras formas de organizar o tempo e, com esse intuito, Barbosa, 2013, destaca três variáveis do cotidiano com crianças que revelam modos não lineares de viver e contar o tempo. São elas, compartilhar a vida, brincar e narrar. O compartilhar a vida que a escola como lugar de encontro possibilita nos remete a um ambiente onde as pessoas compartilham as coisas simples e ordinárias do dia a dia e também geram contextos para que o extraordinário possa invadir o cotidiano. Barbosa, 2013. Na perspectiva assumida neste caderno, esses encontros constituem novos espaços e tempos, sempre singulares para cada sujeito, no interior das brincadeiras, das narrativas, das músicas, vivenciadas nos grupos no cotidiano da educação infantil. Tempos e espaços que mobilizam e são mobilizados pelas criações e recriações que organizam novos saberes. O planejamento, a avaliação e o replanejamento das ações pedagógicas são realizados coletivamente e necessitam considerar esses movimentos. Para Barbosa, é compartilhando a vida cotidiana que aprendemos muito daquilo que usamos para estar no mundo e conviver com os demais. É com essa bagagem que nos inserimos como copartícipes nos valores e especificidades de nossas culturas. Podemos concluir que essa bagagem se constitui nas experiências possibilitadas com as vivências no cotidiano da educação infantil. É no exercício compartilhado da vida coletiva que a criança relaciona perspectivas, discute e organiza soluções com seus pares, crianças e educadores, em movimentos que revelam modos não lineares de viver o tempo. Cabe à escola possibilitar experiências inéditas para as crianças, sendo importante que os educadores as considerem no decorrer da vivência mais do que estão somente os produtos finais. Experiências são mobilizadas em brincadeiras e em outras aventuras lúdicas, tempos de devaneios, de sonhar acordado, de imaginação e de fantasias engendrando a realidade. São os espaços e tempos constituídos no movimento simbólico que é articulado não só no compartilhar a vida, como também nas experiências vividas em jogos, brincadeiras, pesquisas científicas, elaborações filosóficas e narrativas. Entendemos que essas pesquisas e elaborações, esses mundos fictícios entrelaçados às realidades, possibilitam a construção de espaços e tempos que excedem ao espaço físico e ao tempo do relógio, recriando e recontando a relação dos sujeitos com o mundo. Sabemos que as narrativas também criam espaços específicos e organizam uma temporalidade da vida ao contar o que foi realizado, produzir novas histórias, ficcionais ou não, e construir memórias. São espaços e tempos fluidos, voláteis e mutáveis, porque em constante movimento de criação e recriação, fluxo de estabilizações e desestabilizações de significados envolvidos na organização dos conhecimentos e dos saberes e que excedem a compreensão do espaço fisicamente concebido e do tempo cronologicamente organizado. São espaços e tempos que, sempre inéditos, se articulam e rearticulam constantemente no movimento simbólico desencadeado ao brincar, ao narrar e ao compartilhar a vida, como também ao desenhar, ao pintar, ao fazer música, ao ler, ao escrever, ao poetar, entre outras possibilidades de interação criadora que se organizam no cotidiano. Tal compreensão de espaço e tempo implica que tenhamos um olhar sensível para o universo infantil, que respeite as crianças em sua singularidade, entendendo que elas são receptivas ao desconhecido, surpreendem-se com suas descobertas e assim mudam, transgridem, inventam e reinventam, criando e recriando saberes possibilitados pelas experiências abertas ao cotidiano em seus mergulhos simbólicos. A seguir, apresentaremos propostas vivenciadas entre educadores, crianças, famílias e comunidade em nossas unidades de educação infantil, que mostram caminhos percorridos e possibilidades de novas perguntas. Intencionamos que os relatos sobre as relações com os tempos e espaços educativos provoquem nos profissionais reflexões e proposições sobre suas ações educacionais. Referências bibliográficas Maria Carmen Barbosa Tempo e cotidiano Tempos para viver a infância Ministério da Educação Brasil Secretaria da Educação Básica Conselhos Escolares Democratização da Escola e Construção da Cidadania Volume 1 Ministério da Educação Brasil Secretaria da Educação Básica Conselho Escolar e a Valorização dos Trabalhadores em Educação Volume 8 Elaboração Inês Pinto Navarro Ministério da Educação Brasil Parecer CNE barra SEB número 7 de 2010 Ministério da Educação Brasil Secretaria de Educação Básica Caminhos para elaborar uma proposta de educação integral em jornada ampliada Ministério da Educação Brasil Secretaria de Educação Básica Diretoria de Currículos e Educação Integral Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica Ana Cristina Delgado Fernanda Miller Tempos e Espaços Tempos e Espaços das Infâncias Currículos Sem Fronteiras Ana Lúcia Goulart de Faria O Espaço Físico como um dos elementos fundamentais para uma pedagogia da educação infantil em Ana Lúcia Goulart de Faria Marina Palhares Organizadoras Educação Infantil Pós-LDB Rumos e Desafios Silvio Galo Educação, Devir e Acontecimento para além da utopia formativa Jorge La Roça O Enigma da Infância ou O Que Vai do Possível ao Verdadeiro em Pedagogia Profana Danças, Piruetas e Mascaradas Margarida Moura A Organização do Espaço no Contexto da Educação Infantil de Qualidade Revista Travessias Luciano Osteto Planejamento na Educação Infantil Mais Que Atividade à Criança em Foco In Luciano Osteto Encontros e Encantamentos na Educação Infantil Patrícia Prado As Crianças Pequenininhas Produzem Cultura? Considerações sobre a educação e cultura infantil em creche e escolha e escolha e escolha a educação